Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão 320 metros, meu cavalo campeão Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão Prepara teu cavalo que o meu vai sair do chão Chega no desafio, a disputa é acirrada Prepara o meu cavalo pra nós dar outra na bala Juiz dando a partida, vem aquele voerão Seguro, desmantelo, meu cavalo campeão Passando nos 200, a galera animada Meu cavalo abriu 5 metros na parada Chegando nos 300, a galera endoidou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Chegando nos 300, a galera endoidou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão 320 metros, meu cavalo campeão Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão 320 metros... E aí, porra! E aí, presta um negócio! É, 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 é... Preste um negócio! Olha aí, é só um negócio desse aqui, preste um negócio! Só o que eu queria, só para a vida dela! Valeu, patrão! . 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